Informação ao vivo tem prioridade, vamos direto a Blumenau. É a Gabriela Milanese que participa conosco para falar do trabalho da perícia. Ainda o resultado daquele incêndio onde, infelizmente, um casal perdeu a vida. Vocês lembram? Acho que eram 18 pessoas que moravam no mesmo imóvel em Blumenau, no finzinho do mês de agosto, dia 25, quando aconteceu aquele incêndio com duas mortes. Ô Gabriela Milanese, uma ótima noite de segunda-feira. Você está em frente à casa e o que sobrou, os escombros, é isso? A informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, muito boa noite. Boa noite a todos que nos assistem em casa pelo Cidade Alerta Santa Catarina. Exatamente, o incêndio aconteceu nesta casa que está aqui atrás, como nós podemos perceber, o que sobrou da casa está totalmente destruída. Ainda há alguns pertences das pessoas que moravam ali. Mas o que acontece foi que hoje à tarde o corpo de bombeiros divulgou a causa do incêndio, que acabou matando duas pessoas no final do mês passado. Os peritos concluíram que o incêndio aconteceu por uma vela que foi esquecida acesa ou então por uma panela que teria ficado em cima do fogão com a chama acesa. Ainda de acordo com os peritos, não foi uma ação provocada pelo ser humano, mas sim um acidente. Esta casa não tinha energia elétrica e moravam, como tu mesmo falastes, 18 pessoas nesta casa, a maioria imigrantes. O cômodo onde estava o casal, que acabou falecendo, era bem ao lado do foco do incêndio, Zanotto. E o homem que morreu, ele tentou, na verdade ele pulou para fora da casa, conseguiu se salvar, eles estavam no segundo piso, ele conseguiu pular pela janela, mas ele voltou com a esperança de resgatar a esposa que estava grávida de sete meses. Infelizmente, não conseguiu sair e morreram os três. O homem, a mulher e o bebê. Em virtude do estado avançado de carbonização que os corpos foram encontrados, Zanotto, não foi possível fazer a identificação, então será feito um exame de DNA pelo IML, que deve ficar pronto em um tempo estimado de seis meses. Eu volto contigo, Zanotto. Ô Gabriela Milanesi, agora, essa rua que você está, o pessoal de Blumenau conhece bem, né, do Clube 25 de Julho, eu estou vendo que a casa, até uma faixa ali de local interditado, mas eu fico pensando o seguinte, né, Gabriela, se agora a Prefeitura, o Poder Público Executivo de Blumenau, a Defesa Civil, se há proprietário responsável, se essa, os escombros, né, a casa não tem mais, né, vamos falar o que nós estamos vendo, né, são os escombros, a casa foi destruída. Se esses escombros vão ficar assim, ou se vai acontecer alguma demolição, porque o espaço, né, ô Gabriela, como ele é muito próximo do centro de Blumenau, o que eu fico pensando é a comunidade, moradores de rua, que podem abrigar esse espaço, dependentes químicos, usuários de droga, e aí a preocupação maior para a vizinhança e na região, porque, pelo que nós estamos vendo, não há uma segurança, não há um acesso bloqueado, são somente essas fitas que foram até já cortadas, mas qualquer um consegue entrar. Olha a altura do murinho ali, né, Gabriela, não tem um metro de altura, né? É, realmente, Zanotto, o que a gente, a sensação, eu, a primeira vez que eu chego aqui próximo da casa, mas a sensação é de, que é realmente um local perigoso, e fica bem em frente ao clube, como tu mesmo falou, e a sensação que a gente tem é de um lugar perigoso, mas agora que saiu o laudo, então, da perícia, pode ser, né, que os órgãos públicos aí resolvam o que farão com essa casa. Até o momento, não existe informação do que será feito, e como tu comentou, Zanotto, não existe casa, são somente escombros mesmo. Isso, isso, e o trabalho da Polícia Civil também, com a conclusão do inquérito, fundamental agora esse laudo do Corpo Bombeiros Militar, para que a polícia possa, então, concluir a sua investigação. Ô Gabriela Milanese, muito obrigado pela sua participação.